Agora, pra você que é membro do canal, tem objeto exclusivo do fundo do baú da Elopieira. Ela já mostrou pra gente as joias de infância que ela ganhou da avó, da mãe. Já mostrou também um objeto do berço. Tudo isso você confere no vídeo. O convite da rainha da Inglaterra pra tomar um chá da tarde, um chá das cinco, lá em Londres. Olha que chique! Mas tem mais. Tem um objeto ali atrás, um vestido, que quem não é membro do canal tá curioso até agora pra saber o que é. Mas só você, membro, vai saber. Elô, mata essa curiosidade. Que vestido é esse? Vamos lá? O que será? O que será? É lindo, já dá pra ver daqui. É o meu vestido de noiva, que ele aqui era todo bordado. do Gerson, um grande costureiro do Rio de Janeiro, que fez. Eu casei na Candelária. E ele tem aqui a cauda, que é enorme, que sai daqui de cima. E também no punho, combinando com a parte de cima, todo bordado. E aí, uma curiosidade. Eu não quis flores. Porque eu dizia assim, gente, a igreja já tem tantas flores, eu quero levar um crucifixo na mão. Aí, levei esse crucifixo, tinha um laçarote. O laçarote era maior um pouco, agora já é murchou. E então, foi, ele tem o quê? 55 anos, ele amarelou um pouco. É de Zibelini. Aliás, até minha filha, que casou agora, a número dois, a Georgiane, ela falou, mãe, eu quero um vestido igual a esse seu. Só que, ela tentou fazer, mas aí ela acabou desistindo, fazendo similar, mas não igual. Mas aí, outro dia, eu falei, não, eu vou experimentar esse vestido para ver como é que ele fica, se ele ainda cabe. Eu achei que nem ia caber. E ele deu, só que ficou um pouquinho aberto nas costas, né? Um pouquinho, mas ficou aberto só na parte do seio mesmo, né? E eu tenho ele como um regalo, né? Para o resto da vida. Até uma vez, o Clift, meu assessor, falou, ah, vamos fazer um museu? Aí você pega todas as suas coisas e vamos colocar nesse museu. A única coisa, no museu da Alemanha que eu tenho, é meu biquíni. É no museu que o Alex, que é o dono desse museu, veio aqui no Brasil, veio na minha casa e me trouxe até uns brindes e levou o meu biquíni, meu primeiro biquíni. E aí, para o museu do biquíni. E não inaugurou ainda, por causa da pandemia, era para ter sido inaugurado no começo do ano e acabou que não inaugurou ainda. Mas vai inaugurar e quem sabe a gente vai até lá para poder prestigiar, né? Uau, com certeza. E olha, se tiver um museu da Helô Pinheiro, da Garota de Ipanema, ou uma exposição com os seus objetos, vamos lembrar que primeiro a gente viu aqui, no fundo do baú. Helô Pinheiro, muitíssimo obrigada. Adorei ver essas joias que você tem guardado até hoje. Eu imagino, né? 55 anos de casada, a importância de ainda ter o vestido que ainda cabe nela. É maravilhosa. Obrigada, Helô. Obrigada a todos. Um beijo muito grande. Tchau. Tudo de bom, tudo de melhor. Um beijão. É isso aí, gente. Helô Pinheiro, aqui no fundo do baú, conteúdo exclusivo para você, que é membro aqui do canal. Muito obrigada pelo seu apoio. Muito obrigada por contribuir todos os meses com a gente. E, olha, a tendência, a intenção é só melhorar a cada dia. Espero que você esteja gostando. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo.